Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre um assunto muito importante, muito procurado aqui no canal, que é o bloqueio judicial. As minhas contas podem sofrer bloqueio judicial, Leandro? As fintechs também sofrem bloqueio judicial? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, antigamente a gente só ouvia falar que bancos, a quem tinha conta, no caso, em conta corrente, poupança, investimentos, tinham o bloqueio judicial decretado, no caso, por ordem judicial. Neste caso, os grandes bancos, que eram os mais conhecidos, como Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica, Banco do Brasil, eram os maiores alvos porque nós tínhamos contas nestes bancos. E com a revolução digital que aconteceu, tivemos, então, cooperativas, pessoas abrindo contas em cooperativas, achando que caso o juiz desse uma ordem judicial, as cooperativas ficariam imune. Não é verdade. Cooperativas de crédito sofrem bloqueio judicial também, todas. as cooperativas de crédito podem acontecer de ter o bloqueio judicial decretado pelo juiz. Então, se você tem conta corrente numa cooperativa de crédito, ele pode sofrer o bloqueio judicial, tanto na conta corrente, quanto na poupança, quanto nos seus investimentos. No entanto, a regra da poupança é que não pode ter o bloqueio desde que a poupança seja tratada realmente como uma forma de investir na poupança. Se você utilizar a poupança como uma conta corrente, e ele tiver lá diário, saques, entradas, saques, entradas, saques, entradas, você trata, então, a poupança como uma conta corrente, e aí você pode, sim, ter o bloqueio judicial, tá? A poupança, ela tem que ser tratada como uma poupança, né? Uma conta onde você deposita para render dinheiro. Se o juiz entender que a poupança era tratada como uma conta corrente, uma forma para você tentar driblar a operação aí do resgate, ou coisa parecida, você pode ter o bloqueio na poupança também. Lógico que cabe recurso, mas fica um pouco mais difícil para você conseguir ganhar, porque nos extratos vai ter entrada e saída, entrada e saída, entrada e saída, débito, pagamento, então pode acontecer deles entenderem que é uma conta corrente disfarçada, tá bom? Nos grandes bancos, a mesma coisa. A conta corrente, investimentos em previdência, fundos, diventries e outros mais, também ocorre o bloqueio judicial. Leandro, e as fintechs? Como fica então no caso o Nubank? A Nuconta, que é uma conta de pagamento do Nubank, né? Ela pode, porque ela não é uma conta corrente, ela não é banco. Pode sofrer o bloqueio judicial sendo uma conta de pagamento? Pode sofrer também. No primeiro vídeo que eu fiz, alguns anos atrás, o Nubank não tinha investimentos. Então naquele vídeo você observa eu falando que o Nubank não sofreria bloqueio judicial. Hoje o Nubank tem investimentos. Então o Nubank pode sofrer bloqueio judicial também, caso o juiz determine que a sua conta seja bloqueada, tá? Leandro, e o PicPay? Pode também. O PicPay, ele tem lá um investimento 100% do CDI. E se o juiz determinar que todas as contas atreladas ao seu CPF, inclusive conta de pagamentos, pode bloquear também o PicPay, tá certo? Mas leandro, no PicPay meu dinheiro fica direto na conta corrente rendendo 100% do CDI. Vai bloquear o quê? Vai bloquear tudo. Tanto o investimento que tá rodando lá, quanto o dinheiro parado na conta corrente. Tá certo? Tá, e o PagBank então? O PagBank não tinha investimentos. Então, naquele momento que ele não tinha investimentos, você observava que não tinha bloqueio naquele tipo de conta. Hoje, o PagBank tem investimentos, que é 100% do CDI, mas acontece de ter o bloqueio judicial também no PagBank. Inclusive, no aplicativo, você pode observar lá que tem lá bloqueio. E você clica lá na interrogação e eles vão te falar quais são os motivos que pode ocorrer o bloqueio na sua conta do PagBank. Uma delas é o bloqueio judicial. Bem, Leandro, você falou então do Nubank, que é a Nuconta, o PicPay. Você falou do PagBank. E o Mercado Pago? O Mercado Pago segue a mesma orientação das demais contas de pagamento. O Mercado Pago tem lá 100% do CDI rendendo na sua conta e ela também pode sofrer o bloqueio judicial. Tá? Leandro, então onde que eu posso investir meu dinheiro ou aplicar meu dinheiro para não sofrer o bloqueio judicial? Hoje, qualquer tipo de conta que você tiver atrelado ao seu CPF e a justiça mandar ter o bloqueio em qualquer tipo de conta, você pode ter o bloqueio judicial consumado aí na sua conta, tá? No caso, no seu CPF. Então, o que eu oriento é caso você tenha dinheiro aí na sua conta e você tenha algum bloqueio judicial sofrendo alguma ação de algum banco ou de alguma instituição financeira, no seu nome, no seu CPF não é adequado ter. Porque se você tiver, você pode sofrer o bloqueio judicial. Tá certo? Pessoal, este foi o vídeo de hoje referente aos bloqueios judiciais nas contas de bancos, cooperativas e fintechs. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. Vamos para os abraços, então? João Paulo, Chalegre, um grande abraço. Marlos Henrique, um grande abraço. Tony Marinho, Hotel Casa Blanca São Paulo, um abraço, meu amigo. Conseguiu seu cartão com um limitaço aí no banco original, hein? Um abração. Almira Alves, um grande abraço. Melvin, um grande abraço para você também. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.